A resolução do TSE que alterou o número de deputados federais, estaduais e distritais foi o principal tema votado pelo plenário do Senado essa semana. A discussão girou em torno dos efeitos da decisão do Tribunal que mudou o tamanho das bancadas dos estados, levando em conta o censo de 2010. O novo cálculo aumentou as bancadas do Amazonas, Pará, Minas, Ceará e Santa Catarina. Mas como não haverá um aumento no número total de deputados, outros estados terão que diminuir as suas bancadas. É o caso da Paraíba, Piauí, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Sul. O cerne do problema está no fato de que o tamanho atual das bancadas leva em conta uma distribuição populacional que não é mais a realidade do país. O Pará, por exemplo, que tem 3 milhões e meio de habitantes, tem uma bancada de apenas 8 deputados federais. Enquanto o Piauí, que tem uma população menor, tem 10 deputados federais. Como era de se imaginar, o assunto dividiu os senadores que deixaram de lado questões partidárias para defender os interesses estaduais. O fiel da balança foram os senadores dos 14 estados, cujas bancadas não são alteradas. Foi aprovada, então, a resolução que suspende o ato do TSE. Mas a questão ainda não está resolvida, já que o assunto ainda precisa ser votado na Câmara dos Deputados. Se for aprovado, valerá já para as eleições do ano que vem. Ou seja, cai a resolução do TSE e ficam mantidos os tamanhos atuais das bancadas federais e estaduais. Agora, se isso não acontecer, vai ficar valendo mesmo a decisão do TSE, que favorece, repito, os estados do Amazonas, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Pará e diminui o número de deputados na Paraíba, Piauí, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Sul. Os eleitores desses estados, principalmente, devem estar atentos. A bola está agora com a Câmara dos Deputados.